Foram aproximadamente 10 minutos de agressão. Um vídeo feito por populares demonstra claramente a revolta da população. De acordo com as informações, em menos de 30 minutos, Matheus cometeu dois assaltos no mesmo bairro. O acusado tinha acabado de fazer um assalto aqui bem próximo de onde a população acabou capturando ele. Após o assalto, a população saiu em perseguição. Chegando aqui, populares conseguiram capturar o assaltante e tentaram fazer justiça com as próprias mãos. Ele estava com a arma, saiu apontando a arma para todo mundo. Era uma garruncha, aquelas armas fabricadas em casa, na madeira. Aí ele pegou e saiu apontando essa arma para todo mundo. Esse mesmo rapazinho, um mês atrás, ele tinha vindo aqui e tinha tentado assaltar a minha irmã mais nova. Ela estava aqui na porta de casa, está amanhã, 9 horas da manhã. Estava eu e ela em casa e minha filha. Aí eu peguei e saí aqui fora e perguntei o que ele queria. E ele se fez que ia saindo, já que viu que ela não estava só. Aí no que eu entrei para dentro, ele voltou e perguntou que horas são. E minha irmã já é bem escabriada com isso, porque não é a primeira vez que isso acontece. Aí ela já foi logo entrando para dentro. Quando ele percebeu que ela viu que era um assalto, ele arruchou a mão na cara dela e ela caiu dentro de casa. A população só não matou o acusado porque este policial, que mora próximo ao local, chegou a tempo. Quando eu cheguei aqui, ele já se encontrava sentado aqui e o pessoal espancando o mesmo. Aí foi que eu afastei a multidão, né? Afastei a multidão, pedi minha algema, algemei ele aí na cerca aí e liguei para o 190, onde foi feita a condução do mesmo. Se eu não chego a tempo, ele já não se encontrava mais com vida. Diante da onda de assaltos no bairro, os moradores estão apavorados, reféns da própria insegurança. Para se proteger dos bandidos, os comerciantes é quem tem que viver atrás das grades. A gente vive preso, né? Enquanto eles estão aí tudo aprontando. A gente vive atento a todo o tempo, né? Não tem tudo... você é dia, é noite, você não pode mais andar com o celular, né? Ninguém pode mais estar aí tudo à vontade. Há pouco mais de uma semana, mais um assaltante foi capturado pela população em Parnaíba, após ter cometido um assalto. Este tipo de ocorrido está se tornando comum. Cidadãos revoltados com a falta de segurança, tentando fazer justiça com as próprias mãos. Nós entendemos o sentimento de revolta que enche os corações de cada cidadão parnaibano quando é vítima de crimes ou quando presencia, né? Mas a gente não tem como concordar com aquilo que foi feito. É claro, nos fizemos presentes, temos nossas limitações, mas é preciso que a gente tenha uma certa reflexão em cima do fato acontecido. Deixem-sem-sem-sem de